Como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, bem-vindos a uma nova reaction e hoje trago para vocês Men Like Ale, aqui com a música Bahia, aqui o homem que vem da Ash Produções que já não é a primeira vez que nós temos aqui no canal, pessoal, a primeira vez que o Ale esteve aqui no canal foi com a música, a primeira reaction que eu trouxe dele sozinho foi com a música Pocotó, deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction depois de verem esta reaction, como é óbvio, eu vi que ele lançou esta música muito recentemente porque eu subscrevi logo ao canal, depois de reagir Jovem Dex, etc, eu reagi logo ao canal da Ash Produções e agora sim, vamos mais a passar esta flipping reaction, Ale, com a música Bahia, let's flipping go! Esta melodia está nice Calm. E aqui. Calma, 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 calma... Thumb aqui no vídeo já. E aí, mano, calma. A harmonia, harmonização, harmonia que ele criou aqui neste início de beat. O próprio beat, com a cena da viola, não sei o quê, mas depois a maneira como ele está aqui a fazer a cena da voz dele. Tem vários passos, mas não, não cai. Let's pull back, let's pull back, let's pull back. Ai, harmonia, esquece. Playlist. Playlist. Não precisa nem curtinha, man, dois minutos e meio. Não sei. Não é para isto. E aí. Tem vários passos, mas não cai. Tem vários passos, mas não cai. Tem vários passos, mas não cai. O que? O que? O que? Tem vários passos. O que? Oh! Vamos começar! O que? Essa foda vai tomar roupa, mas não sou maçona, olé sua luma, eu sou quem me rouba Olézinho na baia, tu conhece minhas áreas Aqui a vista é falha, falha, falha Bem conhecer minha baia, baia Toma, 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 oi Vai, toma, 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 vai, toma Toma, 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 oi Vai, toma, 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 vai, toma Foi, foi, não mexe meu, então faz boom Mas tu nunca entendeu minha vida, vida sofrida Falar que me ama ainda, sem sacanagem Tu vais virar minhas batidas Fala a verdade, falo sobre tu, não é linda E é sem massagem, então Eu curtia que ele voltasse a fazer a cena que ele fez no início com a música Aproveita a vez Olézinho na baia Tu conhece minhas áreas Aqui a vista é falha Vem conhecer minha baia Grande vibe pessoal Grande vibe que o Alê trouxe aqui As produções em termos de produção dos beats, mano Esquece, mano Esquece, esquece, esquece Uma produção do caraças Faz lembrar o projeto TTPM do Jovem Dex, mano Deixa aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction Ou então vou meter no end card Esse projeto foi tipo do início ao fim Produção do caraças O apoco todo do Alê Esta aqui, mano Que vibe, mano A harmonia A melodia que eles criaram, mano Com a cena da viola O que ele fez ali com as vocais no início Antes do drop Depois tem aquele drop nasty Dois minutos e trinta Que foi, para esta música foi o ideal Não a menos Não a mais Cinco estrelas, mano Esta vai direitinha para a playlist, pessoal Direitinha para a playlist Pessoal, se vocês estão a curtir aí o conteúdo que eu estou para iniciar para vocês Considera subscrever Comentar, deixar aí se gosto E quem sabe até partilhar com o vosso pessoal Este é o boy Why? Negativo-se Vejo-vos na próxima Be blessed We out